Nas fases do lockdown, da pandemia, muitas pesquisas registraram um aumento no consumo de álcool entre os adultos dentro de casa. Mas olha que inusitado. A edição mais recente do levantamento do Ministério da Saúde sobre o perfil da saúde dos brasileiros surpreendeu ao revelar que os jovens entre 18 e 24 anos estão bebendo menos. Tem um motivo para isso e a gente vai ver na reportagem de Erika Blaney. A Júlia começou a beber na adolescência. Ela conta que gostava da balada com os amigos. Eu gostava muito de sair para festas e encontrar amigos e, principalmente, beber. A bebida alcoólica estava sempre no centro das atrações do momento, da festa. E chegou um momento que eu percebi que eu só achava divertido se tivesse bebida alcoólica. Se não tivesse, eu já achava que estava faltando alguma coisa. Até que, durante uma viagem, parou para refletir sobre os hábitos que tinha adquirido. Nessa viagem, eu conheci algumas pessoas mais velhas e que eu achei muito interessantes. Essas pessoas não bebiam bebida alcoólica. E eu achei aquilo, assim, diferente. E comecei a admirar aquelas pessoas, realmente, pela forma de vida delas, que elas levavam, como elas não sentiam falta. E eu comecei a repensar alguns hábitos meus também. As pessoas tendem a pensar que os jovens dessa geração estão cada vez mais perdidos. Bebendo cada dia a mais, quase sem limites. Será? A mais recente edição do levantamento do Ministério da Saúde sobre o perfil da saúde dos brasileiros surpreendeu ao revelar que as pessoas entre 18 e 24 anos estão, na verdade, bebendo menos. O estudo, realizado todos os anos, leva em consideração a ingestão abusiva. Ou seja, quando pelo menos 60 gramas de álcool, o equivalente a pelo menos 4 doses, são consumidas em uma única ocasião, ao menos uma vez por mês. No ano passado, essa taxa ficou em 19,3%. Esta é a primeira vez em 7 anos que o índice ficou abaixo da casa dos 20% entre os jovens. E a pandemia pode ter influenciado nessa queda. É que, segundo especialistas, essa faixa etária de 18 a 24 anos gosta de beber assim, em grupo. E com o fechamento dos bares e a suspensão dos eventos, a motivação para consumir álcool também diminuiu entre eles. Outro dado relevante na pesquisa é que eles acham que a convivência com os pais também foi responsável por essa diminuição no consumo. Talvez isso tenha sido o legado positivo da pandemia. A convivência maior em família, mostrando para esses jovens que existem outros prazeres, principalmente em família, além do consumo de álcool, estando com os amigos. Mas será que a juventude de hoje estaria trilhando uma vida mais consciente e responsável só por causa da pandemia? Bom, nem todos. Para o Gabriel, de 23 anos, a decisão de não beber veio por escolha própria. Foi uma vez que eu saí com alguns amigos e senti vontade de experimentar, de saber como é que era beber, né? Eu bebi um pouco, não senti nenhuma diferença, não gostei e tal. Então, não dei seguimento com aquilo. E tem pessoas na minha família também que não bebem e que bebem também. E eu convivo bem com todo mundo e essa é uma escolha que eu sinto que faz muito bem para a minha vida. Uma escolha que só traz benefícios para o Gabriel, segundo a médica. Também tem nesses jovens uma consequência não só a nível hepático, porque o álcool é metabolizado pelo fígado e quando em grande consumo pode levar à inflamação desse fígado, com perda dessas células e a longo prazo, podendo causar cirrose e câncer de fígado, mas o álcool também nesses jovens, eles diminuem a performance do sistema nervoso central, com uma diminuição da memória, diminuição dos reflexos e com risco, inclusive, de depressão e outras alterações relacionadas ao sistema neuropsiquiátrico. Para quem pensa que não existe vida sem diversão, e diversão tem que ser regada a álcool. Lembra da Júlia, do início da reportagem? Ela garante que hoje é bem mais feliz. Hoje em dia eu não bebo em contexto algum mesmo, realmente eu não faço uso. Já faz aí alguns anos, hoje em dia eu tenho 23 anos, né? E me sinto muito bem, eu sinto, assim, uma escolha saudável para mim e que me faz muito bem no meu dia a dia, também tenho muitos amigos que não bebem, meu namorado também não bebe e a gente sai bastante, vai em festas, eventos, casa de amigos e é algo muito natural para a gente. Pois é, como a pesquisa retrata um período de pandemia, mostra que os jovens passaram mais tempo sob supervisão dos pais, pelas imitações do período, né? Foi menos tempo de vida social e mais chances de desfrutar de limites, o que no fundo o jovem gosta e precisa. E álcool, quanto mais cedo, mais compromete o cérebro em franco desenvolvimento. As sequelas são mais drásticas para o cognitivo da juventude. Beba, mas beba com moderação.